Bom, vamos começar, então, chamando o Leandro Henrique Lima, que é empreendedor e educador, mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação pela UFPR, para falar sobre o futuro trabalho na área exponencial. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, obrigado Gisele pelo convite, Deda. É muito importante para a gente que é da área de tecnologia dialogar com outras áreas, porque eu vejo que só a tecnologia hoje não é capaz de resolver todos os problemas complexos que a gente vive no mundo. E é muito importante quando nós temos esses espaços para discutir um pouquinho sobre esse mundo exponencial que a gente vive, e a cada dia vem transformando a vida de várias pessoas, transformando as profissões, e é muito importante esse espaço. Mas vamos começar aqui, porque a gente tem um tempo limitado. Pessoal, quando nós falamos sobre o futuro do trabalho, são três aspectos extremamente importantes que nós temos que considerar. A primeira questão lá do pessoal, o que o trabalho significa para cada pessoa, como a pessoa vê o propósito no trabalho, qual é a vida dela e o relacionamento dela com o trabalho. A segunda questão é a organização. Como que a organização se organiza, como a empresa se organiza nesse mundo exponencial, nesse mundo de automações que vem pela frente, o pessoal da tarde principalmente, falando sobre inteligência artificial, falando sobre várias tecnologias que estão impactando o futuro do trabalho. Como que a empresa se organiza nesse cenário? Então nós temos a questão pessoal, a questão organizacional e a questão da sociedade. Como a sociedade se prepara para isso? Será que nós estamos preparando os nossos jovens para esse futuro que vem pela frente? Será que as escolas, as universidades, têm um entendimento do que vai acontecer? Toda a questão de distribuição de renda, uma série de questões de emprego mesmo, se nós teremos emprego no futuro, elas estão importantes nesse cenário. Hoje nós vamos focar um pouquinho mais na questão pessoal. Nós falamos um pouquinho mais nessa questão, na questão de pessoa física mesmo, não tanto empresa. Para a gente começar, eu gostaria de apresentar para vocês, vai passando um vídeo aqui enquanto eu falo, quem aqui conhece o aplicativo chamado Réplica? Alguém tem instalado esse aplicativo? Temos aqui uma pessoa, mais alguém? Não? É um aplicativo gratuito para Android e iPhone, e é um aplicativo muito, é um chatbot, você vai conversando com ele, e a origem dele é um pouco macabra, assim, digamos, depois eu comento um pouco, mas como que funciona basicamente esse aplicativo? Você vai conversando e o aplicativo, o chatbot vai te fazendo perguntas. Então você diz lá, você está feliz hoje? Ah, eu estou feliz. Por que você está feliz? Ah, por isso, isso e isso. E hoje? Como foi o teu trabalho? Ah, foi assim, foi acolá. E você vai conversando com o aplicativo. Depois de mais ou menos umas quatro ou cinco semanas, esse aplicativo começa a te dar respostas como se ele fosse você. Ou seja, ele vira uma réplica sua, baseada em inteligência artificial. Você pode instalar esse aplicativo, pode brincar com ele depois. Qual o impacto disso? É claro que isso aqui é um aplicativo que ainda tem muito o que melhorar, tem uma série de tecnologias que precisam avançar para que ele tenha uma real utilidade futuramente. Mas vocês imaginam, por exemplo, uma grande empresa de call center com 20, 30 mil funcionários, e você pega os mil melhores e coloca num aplicativo como réplica para fazer os atendimentos e entendendo como funciona todo o atendimento. Isso já vem acontecendo, na verdade, com várias tecnologias. Você precisa dos outros 19 mil colaboradores dessa empresa de call center? O que vocês acham? Provavelmente não. Provavelmente existirá uma automatização de uma série de profissões que podem ser automatizadas. E essas tecnologias, que nós, como eu falei de tarde, nós veremos com mais calma, elas trazem uma série de outros benefícios. Um dos exemplos que eu mais gosto de citar é o carro autônomo, que muita gente vem falando, vem construindo. Eu tive a oportunidade de andar num carro autônomo já, e você tem duas sensações. A primeira sensação é um receio, um medo tremendo, que aquele negócio vai bater. Você fala assim, não, isso aqui vai bater, eu vou morrer. E depois de um tempo que você começa a sentir confiança, você fala, ah, mas eu quero que quando ele vai estacionar, ele dê uma raspadinha no carro para mostrar que ele não é ainda, que ele funciona de uma maneira adequada. Porque é uma coisa inacreditável. Você entrar num carro, ele te levar até um outro lugar, parar e dirigir muito melhor do que nós. É uma coisa, assim, impressionante. E muita gente fala assim, ah, isso daí é legal, funciona nos Estados Unidos. Eu duvido que vai funcionar isso no Brasil, vai funcionar em outros lugares. Pessoal, isso vai funcionar com certeza em poucos anos, em pouquíssimos anos. O presidente da Ford falou recentemente que já para 2019, os primeiros carros completamente autônomos já devem estar disponíveis em alguns lugares. Hoje, muitos carros desses são semi-autônomos por uma série de questões que a sociedade tem que avançar, mudanças de lei, uma série de outros elementos. Recentemente, saiu uma reportagem na Folha de São Paulo falando sobre o impacto disso na sociedade brasileira e a quantidade de empregos que devem desaparecer nos próximos anos aqui no Brasil. Basicamente, cerca de 16 milhões de pessoas no Brasil serão impactadas. Esses números são sempre muito complexos. Quando você cita número, você nunca sabe exatamente as métricas de uma maneira muito clara. Mas, sim, realmente teremos impactos em várias áreas, e automação, inteligência artificial, uma série de tecnologias impactarão isso de maneira muito forte. E, hoje, muita gente vem discutindo isso. Se você, por exemplo, vê um relatório do Fórum Econômico Mundial de Economia, Fórum Econômico Mundial, eles têm discutido isso e tem muitos materiais disponíveis sobre essa discussão. Ou seja, é um elemento da agenda, hoje, de muitas empresas, de muitas instituições, de muito governo, o que de fato vai acontecer com o futuro do emprego. Ou seja, esse momento que a gente vive é um momento não linear atualmente, super conectado e imprevisível. Nós não temos como saber exatamente o que vai acontecer nos próximos dois, três, quatro, cinco anos. Todos que se colocam como profeta, como o presidente comentou, vai acabar a profissão X, vai acabar a profissão tal. De certa maneira, é muito balela isso. Não tem como você ter certeza. Mas nós temos alguns indicativos do que vem a acontecer, o que pode acontecer nesse futuro exponencial. Relembrando o mundo que a gente vivia até há pouco tempo, a gente vem de um mundo linear, repetitivo e segmentado, e de uma certa forma previsível. Nós conseguíamos entender o que vem pela frente, o que vai acontecer nos próximos anos, porque o mundo tinha um certo compasso, e a gente seguia esse compasso. Só que esse é um mundo que já não existe mais. Apesar de muitas instituições, de muitos projetos, de muitas áreas ainda estarem numa época linear, essa época vem mudando muito rapidamente, e algumas profissões podem sumir realmente num tempo muito curto. Eu gosto de citar um exemplo. Eu tenho um sobrinho adolescente, sabe essa geração Snapchat, Instagram? E, recentemente, eu estava fazendo uma mudança na casa do meu pai, e encontrei uma câmera fotográfica daquelas antigas, aquelas que, quando a gente tinha bastante dinheiro na época, a gente comprava com 36 poses, não sei se vocês lembram disso. Quando eu estava pobre, comprava com 12. E ficava superfeliz quando vinha uma foto a mais. Lembra disso? Você chegava, opa, tem uma foto a mais. E daí você ia em férias, por exemplo, você ficava dois, três dias com a câmera, com uma foto, esperando o momento para tirar aquela foto, que você só ia saber se aquela foto, de fato, saiu ou queimou na hora de revelar. Esse era o mundo que a gente vivia. E eu, explicando isso para o meu sobrinho adolescente, olha, você tirava 12 fotos e tal, tal, tal. E ele me fez uma pergunta. Primeiro que ele sempre faz uma pergunta que já revela a idade. Na sua época tinha tal coisa? E, quando ele começa falando isso, eu já me sinto supervelho. E ele comentou assim, essas 12 fotos são na sequência? E eu fiquei pensando, porque, para a cabeça de um adolescente, essas 12 fotos, assim, eu dei um clique, 12 fotos. Eu dei um clique, 36 fotos. Não existe na cabeça de um adolescente 12 fotos ao todo que você pode tirar. Isso não faz o mínimo sentido. Ou seja, esse mundo linear que a gente vivia era um mundo de escassez. Era um mundo linear de escassez. Mas o que de fato mudou? A gente sempre fala, o mundo mudou, tudo mudou. Mas o que de fato mudou? Basicamente, nós temos quatro grandes drivers de mudança que levam a esse mundo exponencial, esse mundo de aceleração que nós vemos acontecendo. O primeiro dele é a tecnologia. Nós vamos falar muito hoje na conferência sobre esse aspecto. Quando nós falamos de inteligência artificial, quando nós falamos em blockchain, sistemas distribuídos, uma série de tecnologias, elas são possíveis hoje, e elas estão num processo de aceleração. Vocês vão entender isso durante o dia de hoje, para quem não é da área de tecnologia, que realmente chegou a um ponto de ruptura para muitas áreas do conhecimento, principalmente essas áreas de tecnologia. Então, a tecnologia é o primeiro grande driver de mudança. O segundo driver de mudança, nós de fato temos agora na sociedade quatro gerações trabalhando no mesmo local. Então, você tem lá dos baby boomers, a geração X, por exemplo, o AY, a geração Z trabalhando no mesmo ambiente, e esse conflito de gerações, digamos, ele é muito importante para esse momento do futuro do trabalho. Porque hoje, se você pega lá os baby boomers acostumados com toda uma hierarquia, com o mundo linear, eles reconstruíram o mundo, eles têm um papel extremamente importante na sociedade, e, de repente, nós temos um menino de 18, 19 anos, nativo digital praticamente, com muito conhecimento sobre tecnologia, e nós vamos discutir sobre tecnologia. Qual dessas duas gerações estão mais preparadas para falar sobre tecnologia? Então, esses conflitos geracionais, eles são muito importantes quando nós discutimos o futuro do trabalho, e ele é um driver de mudança muito forte. O terceiro driver é o paradigma do escritório. Nós estamos acostumados a ter a nossa mesa, a nossa sala, o nosso espaço de trabalho. E, realmente, isso vem mudando com muita força. Eu gosto de citar um exemplo. Quem aqui é do ecossistema de startups, de tecnologia, com certeza conhece. A Renata Kino, que foi uma das fundadoras do Impact Hub, aqui em Curitiba. E, depois de um tempo, a Renata resolveu fazer uma viagem ao mundo e viver um tempo fora do país. E ela encontrou um pessoal chamado Hacker Paradise, que é um grupo que atua preparando espaços para que as pessoas trabalhem remotamente de paraísos. Então, você está lá em Bale, você está em uma série de paraísos durante o mundo, e as pessoas estão no mesmo local, trabalhando com uma produtividade extremamente alta. Esse tipo de projeto, ele só é possível porque nós vivemos hoje em um mundo que não é mais linear. E esse paradigma do escritório mudou. Atualmente, tenho trabalhado dentro de um espaço de co-working, o Next Co-working, aqui em Curitiba. Acho que muita gente aqui conhece. E é extremamente interessante. Do meu lado, tenho um fundador de startup. Na minha frente, tenho um advogado. Atrás, tenho um pessoal de contabilidade. Um pouquinho mais na frente, nós temos um canadense que mora em Curitiba e trabalha para uma startup dos Estados Unidos. E é muito legal porque a troca e a colaboração que nós temos no ambiente, ela é muito relevante e você aprende muito com pessoas com competências e repertórios completamente diferentes do seu. Quando eu trabalhava em uma empresa tradicional, e não é ruim isso, em hipótese alguma, todos os almoços eram com os mesmos tipos de pessoas, sobre os mesmos papos, os mesmos assuntos. Você aprende, só que você aprende em uma velocidade muito menor do que em um ambiente colaborativo, onde você tem uma troca de pessoas extremamente, uma troca com pessoas muito maior que você em um ambiente tradicional. Então, esse paradigma do escritório tem mudado. A forma de trabalhar, como trabalhar. E, por último, o último grande driver de mudança são as habilidades de futuro. Nesse cenário de evolução, automação, quais são as habilidades que nós temos que ter como pessoas? Ou quais habilidades que nós devemos ensinar hoje nas escolas, nas universidades, para que, de fato, nós tenhamos um futuro exponencial e que faça sentido para todas as pessoas? Para a gente entender melhor tudo isso e o que está por trás disso, eu vou passar um vídeo para vocês, bem rápido agora sobre o Uber. Divertido, mais barato, compartilhado e seguro. Esse é o UberPool. O UberPool já está revolucionando dezenas de cidades do mundo todo e agora chegou a São Paulo. Ele leva pessoas que estão indo para a mesma região. Assim, sua viagem fica ainda mais barata e muito mais interessante. É fácil chamar o UberPool. Na opção UberX, insira seu destino e escolha UberPool. O preço que você vê é o preço que você pagará para o UberPool. Usando o UberPool, você economiza e ajuda a cidade. Mas sua viagem talvez leve mais tempo. Afinal, ela pode ser compartilhada com outros usuários. Algumas vezes, você pode ser o primeiro a entrar no carro. Em outras, você poderá entrar e já encontrar outro passageiro. Nas viagens compartilhadas, é sua escolha interagir com outros passageiros, relaxar, estudar música. Você economizará em todas as viagens. UberPool. Viagens mais baratas. Menos carros na rua. Menos poluição. Todos juntos, por uma São Paulo melhor. Bem-vindo ao futuro. Pessoal, por que esse vídeo? Para a gente explicar uma teoria que tem por trás de vários conceitos que nós temos trabalhado. Eu moro bem pertinho aqui da UAB, por coincidência. E se eu for de táxi até o aeroporto, eu gasto mais ou menos R$ 120 de táxi. Daqui é o aeroporto. Se eu vou com o UberX, a versão mais barata do Uber que nós temos disponível aqui em Curitiba, fica em cerca de R$ 40, mais ou menos. Não tem UberPool em Curitiba, mas se tivesse UberPool em Curitiba, essa mesma viagem da minha casa até o aeroporto, no caminho, estava indo para lá, ele para na FEP, por exemplo, para pegar alguém, daí para um pouquinho mais na frente para pegar uma outra pessoa que também vai para o aeroporto, e essa mesma viagem eu vou pagar R$ 15, R$ 20. O que isso significa? Que antigamente com o táxi eu pagava R$ 120, e agora eu pago R$ 20, numa corrida de Uber até o aeroporto. E agora, recentemente, em questão de uma semana, duas no máximo, o Uber fez um novo projeto lá nos Estados Unidos, que é um UberPool Express, alguma coisa assim o nome, que a pessoa anda duas ou três quadras até um local de encontro, e ele garante um preço até 70% menor do que ele cobrava até então. Imagina isso. Você está aqui na UAB? Vai até a Matheus Leme e pega o Uber bem na esquina da Matheus Leme, que eu vou te dar um desconto de 70% no valor da tua corrida. Isso é o que vem acontecendo. Mas o que tem por trás disso? Tudo isso está baseado numa teoria que nós da área de inovação e tecnologia chamamos de ICs, Ds e exponenciais. Como que isso funciona? O primeiro D é o D de digitalização. O Uber digitalizou o processo de mobilidade por meio de carros. O Netflix digitalizou o processo de entretenimento de vídeo. O Spotify digitalizou a música. A Contabilizei digitalizou a contabilidade. Ou está digitalizando a contabilidade. Ou seja, nós temos uma série de startups, de empresas de tecnologia, digitalizando setores e indústrias inteiros. E essa digitalização é possível por várias questões. A gente vai entender isso ainda durante o dia de hoje. O segundo D é um D de decepção. Alguém aqui já usou o UberPool alguma vez? Tem alguém aqui? Funcionou bem para vocês? Mais ou menos? Quem aqui lembra a primeira vez que você cessou um catálogo do Netflix bem no começo do Netflix? Vocês lembram disso? Era muito ruim. Era muito ruim. Quando a tecnologia está acontecendo, ela tem um período que ainda está em um processo exponencial. Só que as primeiras dobras dessa tecnologia, ela ainda não é tão impactante assim quando você olha de uma maneira única, quando você não está nos bastidores dela. Então, você fala de UberPool, vai usar em Curitiba, não existe. Você fala, por exemplo, de Uber em algumas cidades do Paraná, não existem. Você compra o Netflix e você se decepciona com o resultado, porque o catálogo é muito pobre num primeiro momento. Só que logo em seguida, nós temos de fato a disrupção acontecendo. O que o Deda comentou da lei do retorno acelerado, por exemplo, uma série de tecnologias, ela impacta aquela tecnologia que está por trás dessas startups e ela começa a romper e ela rompe o mercado. E a partir do momento que ela rompe com aquela indústria, aquele mercado, acontecem três coisas extremamente importantes. A primeira dela é a desmaterialização. Cadê todas as lojas que nós tínhamos de CD, que era o nosso presente preferido há pouco tempo atrás? Lembra que nós tínhamos milhares e milhares de locadoras com paredes repletas de lançamento? Cadê as paredes repletas de lançamento? Se o carro for autônomo, nós precisaremos de todos os carros que nós temos hoje? Muitas questões são importantes nesse momento, porque nós começamos a desmaterializar algumas indústrias. Um exemplo que eu gosto bastante de citar é a Contabilizei, aqui de Curitiba, uma startup incrível da área de contabilidade, de um amigo nosso, tem muitas pessoas aqui que conhecem, o Vitor, o pessoal da Contabilizei. A Contabilizei tem cerca de 200 funcionários hoje. Sabe quantos contadores? Alguém aqui tem ideia? Uma empresa de contabilidade com 200 pessoas. Se eles tiverem 20 contadores, é muito. E para cada mil empresas que entram na Contabilizei, quantos contadores são necessários? Talvez nenhum. Isso é um processo de desmaterialização. Nós não vamos entrar aqui na discussão se isso é bom ou se isso é ruim. Depende. A gente vai discutir no finalzinho um pouquinho disso. O próximo elemento é a desmonetização. Lembra a questão do aeroporto com o Uber? Se três pessoas fossem usar o Uber aqui, o táxi aqui da OAB até o aeroporto, geraria R$ 360 para a economia. Se os três forem com o Uber Poo, você vai gastar R$ 40. E se todos forem com o Uber Poo, mais barato, versão mais barata, menos ainda. Isso começa a gerar uma desmonetização. Quanto você paga pelo Netflix? Quanto você paga pelo Spotify? É esse o processo que a tecnologia acaba trazendo. Só que, em último local, a última questão, ele traz uma democratização. E isso é o mais importante. Recentemente, conversando com o pessoal do Uber em São Paulo, eles me comentaram que o maior usuário inicial e o maior usuário do Uber Poo em São Paulo são diaristas, são domésticas. Porque, para elas, irem em três pessoas, num carro, com ar-condicionado, e andar uma hora é muito mais confortável que ficar duas, três horas de ônibus em São Paulo. E essa democratização é muito importante. Talvez uma família mais humilde não tenha como ter uma TV a cabo e pagar R$ 200,00 uma TV a cabo. Mas R$ 20,00 no Netflix talvez seja possível. E a democratização é muito possível, e a tecnologia permite que essa democratização aconteça. Então, nós saímos de um mundo de escassez para um mundo de abundância. E esse é o mundo que a gente vive hoje, um mundo de abundância. É claro que não é democrático. É claro que nós temos uma série de problemas. Óbvio que nós temos várias questões e desafios, mas é um mundo de abundância. E quais são as características desse mundo de abundância? A primeira delas é o fim do emprego como nós conhecemos. E olha que questão, é uma questão muito crítica a isso. Vivemos um mundo de abundância, mas tem fim de emprego? Sim, como nós conhecemos, sim. E eu vou explicar isso no finalzinho da nossa palestra. Só que com o fim do emprego, isso permite que as pessoas trabalhem com aquilo que se ama. Porque muita gente trabalha e escolheu a profissão, mas não tem aquele grande amor mais, aquele primeiro amor pela profissão. Só que você hoje vê, por exemplo, muitas cervejarias gourmet nascendo, hamburguerias, vários projetos individuais, e as pessoas trabalhando com muitas coisas ao mesmo tempo. Porque você tem tempo disponível agora para trabalhar com aquilo que se ama. E é fácil. A tecnologia permite que você levante um site rapidamente, que você coloque em um comércio eletrônico o seu produto rapidamente, que você faça uma promoção com baixo custo. A tecnologia hoje permite que qualquer pessoa empreenda com uma facilidade muito grande. Nós temos aqui o pessoal do Sebrae, que apoia muito esse tipo de iniciativa. E eles sabem bem como hoje muitos e muitos empreendimentos vêm nascendo e as pessoas estão sendo mais empreendedoras nesse cenário. Porque a última questão importante aqui é que nós teremos múltiplos ciclos de carreira em nossa vida. Aquela questão de você escolher uma única profissão e ir até o fim da sua vida com ela não existe mais. Você vai passar por várias e vários ciclos de carreira na sua vida. E não necessariamente isso é ruim. Não necessariamente isso é ruim. Mas é um aspecto que o futuro do emprego nos trará. E nesse cenário é muito importante nós trazermos uma discussão. Os baby boomers, principalmente, e a geração X, eles tinham muito claro a questão de vida e trabalho. Você tinha o seu trabalho de um lado, você tinha a sua vida pessoal de outro. Isso se misturou muito nos últimos anos. A gente tem uma integração muito forte dessas áreas. Só que com todas essas mudanças que vêm pela frente, é muito importante que nós tenhamos a educação como algo muito, muito importante. Porque todos os dias nós temos que aprender novas habilidades. E essas novas habilidades, não necessariamente você vai precisar fazer uma faculdade para isso. Por exemplo, você vai sair daqui da conferência falando assim, preciso saber mais de blockchain. Você vai fazer uma faculdade de quatro anos para aprender sobre blockchain? Óbvio que não. Só que se você tivesse um curso de, por exemplo, um mês para você aprender sobre isso, talvez faça sentido. E você vai adquirir novas habilidades a todo momento. Recentemente, o ministro da Educação de Singapura falou isso também, sobre a importância das habilidades nesse ecossistema, nesse cenário todo. E nós temos algumas lições importantes para nós fecharmos aqui. A primeira delas, o primeiro pensamento que nós temos que ter, pessoal, um mindset exponencial. O que é um mindset exponencial? Vou dar um exemplo banal, mas só para a gente entender. Você tem que criar um iFood. Não, por exemplo, uma empresa de entrega local que só atende aqui o bairro, por exemplo, do AU. Criem iFoods. Trabalhem de uma maneira exponencial. Esse é uma das grandes mudanças de mentalidade que nós temos que ter a partir de agora. E é extremamente difícil, porque a gente veio a vida toda trabalhando com o pensamento linear. Quer ver um exemplo? Essa sala aqui tem um limite. Isso aqui é linear. Cabe uma quantidade X de pessoas. Mas, a partir do momento que nós temos a câmera ali transmitindo isso, quantas pessoas podem assistir esse momento que nós estamos vivendo? Tem limite? Não. A transmissão é exponencial. A sala aqui é linear. Isso não significa que acabou o linear. Mas significa que nós temos que trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. O segundo grande ponto importante é a adaptação. Nesse cenário que nós vivemos de grandes mudanças, se nós não nos adaptarmos a essas mudanças, nós vamos morrer. Eu tenho um primo que era taxista. E ele falou assim para mim, esse Uber vai acabar com a minha vida? E não sei o quê. E ele chorou, 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 chorou um final de semana inteiro para mim. Falei, cara, só tem uma solução. O carro do táxi é teu? Você que tem a placa? Não. Vai para o Uber. Daí ele olhou para mim, não, não posso ir para o Uber, vou trair a minha... Eu falei, meu amigo, ou você vai para o Uber ou você vai perder a tua profissão. E corra para o Uber, prepare para o futuro, porque o carro vai ser autônomo também e não vai ter motorista no Uber. Meio que eu acabei com a vida dele naquele momento, mas tudo bem, ele é meu primo. Posso falar essas coisas para ele. Mas é importante a gente ter isso em mente. Se adaptar. Não significa que você não vai largar tudo o que você criou, você não vai ter raízes. Não significa isso. Mas você precisa ter um momento de adaptação em várias questões. Terceiro ponto, outro ponto, são as habilidades de futuro. Nós temos que entender mais de empreendedorismo, mais de criatividade, mais daquilo que nos faz ser humanos. E isso é muito importante para o futuro do trabalho. Muito importante. Entender um pouco mais de tecnologia. Não significa que você vai ser um desenvolvedor, mas você tem que entender como a tecnologia acontece. E, na verdade, toda essa automação, todas essas tecnologias, elas trazem um aspecto extremamente importante para nós. Porque nós vamos ter tempo. Porque todas as profissões terão pelo menos uma parte do serviço que nós fazemos hoje automatizado. E, a partir do momento que 30, 40, 50% do que você faz hoje é automatizado, você vai ter tempo para fazer aquilo que melhor o ser humano faz. que é você trabalhar com aqueles aspectos mais importantes, mais nobres das nossas profissões, do nosso trabalho, daquilo que a gente faz. E conseguir criar mais, trazer mais pessoas, resolver mais problemas complexos. Porque aquela parte chata do trabalho, inicialmente, ela foi automatizada. E, para a gente finalizar, eu gosto muito, muito, muito mesmo da Pixar. e a Pixar, no livro Criatividade Ressiado, um dos fundadores da Pixar, ele tem uma frase que, para mim, ela é incrível. Não tínhamos deixado que a tecnologia sobrepujasse o seu verdadeiro propósito, fazer um grande filme. Eu acho que isso fica muito claro para o futuro do trabalho. A tecnologia está aí, ela é parceira, e, com a tecnologia, nós vamos criar coisas incríveis. Mas a gente nunca pode deixar que a tecnologia, ela saia, ela ultrapasse o nosso propósito. E cada um aqui tem um propósito de vida. E esse propósito de vida é muito mais importante do que qualquer tecnologia, do que qualquer questão que está disponível nesse futuro do trabalho. Pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês.